Se sentir sozinho. Quer que eu desenhe? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e hoje eu quero convidar vocês a me acompanharem nessa ilustração enquanto eu falo sobre Se Sentir Sozinho e o novo filme da Netflix, Enola Holmes. Gostou desse tema? Então já se inscreve aqui no canal que em breve terão outros vídeos iguais a este. Você já percebeu que estar rodeado de pessoas não necessariamente faz com que a gente não se sinta sozinho? Primeiramente, quero deixar claro que esse vídeo terão alguns spoilers. Então se você não viu o filme, vai lá na Netflix, assista e depois volta aqui. A personagem principal da história de hoje se chama Enola Holmes, que como ela mesma explica no início do filme, Enola, de trás pra frente, quer dizer alone, que significa sozinho, em inglês. O filme começa com ela usando um vestido azul, cor que eu acredito que não foi escolhida aleatoriamente. Porque o nosso chakra que fica na região da garganta, que aliás, chakras são pontos de energia vital que temos espalhada por todo o corpo. E esse chakra que temos na região da garganta, ele é representado pela cor azul. E esse é o chakra da comunicação. Tanto é que é bem comum a gente ver logomarcas de empresas voltadas para a comunicação usando essa cor azul, como esses exemplos aqui. Mas ele também é o chakra da expressão da nossa verdade. Guarde bem essa informação. O filme se desenvolve com a Enola tentando descobrir aonde foi parar a sua mãe. Um belo dia ela acorda e a sua mãe simplesmente não está mais em casa. Deixou um bilhetinho, algumas coisinhas e desapareceu. Então a Enola parte atrás de pistas do paradeiro da sua mãe. E essas pistas levam a Enola a uma antiga professora dela. E essa professora diz a seguinte frase. Viva a sua vida, mas não porque está procurando alguém, mas porque está procurando a si mesma. E esse será o nosso ponto de partida da reflexão de hoje. Como eu disse no início do vídeo, estar acompanhado fisicamente não necessariamente nos tira esse sentimento de solidão. E será que esse sentimento de solidão, ele não é porque estamos preocupados demais olhando para aquilo que está fora e esquecendo de olhar para dentro? Esquecendo, como diz a professora, de procurar a si mesmo? Já perceberam que muitas vezes a gente procura no outro aquilo que nos falta? Como se a outra pessoa, de certa forma, conseguisse, pudesse, aliás, preencher aquilo que nos falta? E isso serve para qualquer tipo de relação. Em namoro, casamento, amizade, enfim. Mas olha só que responsabilidade nós estamos colocando na mão da outra pessoa. Se nós não somos capazes de nos completar, como esperar que uma outra pessoa faça isso? Será que essa outra pessoa também não precise ser completada? Será que ela também não passa por conflitos? Ela não tem as suas próprias limitações? Mas esse vazio, essa solidão que às vezes a gente sente, ela só pode ser preenchida por nós mesmos. Cada um é responsável pelo seu caminho. A outra pessoa, ela pode no máximo caminhar ao nosso lado. E assim podemos nos apoiar. E não apoiar no sentido de usar o outro como amuleta, mas apoiar no sentido de sermos companheiros de jornada. Em uma das cenas, a mãe da protagonista diz a seguinte frase. Nosso futuro só depende de nós. Você pode seguir por dois caminhos, Enola. O seu ou o que os outros escolheram por você. Quando a gente não dedica um tempo para o autoconhecimento, para a construção desse nosso caminho, em busca das nossas motivações, do nosso sentido de vida, e esperamos que o outro preencha aquilo que nos falta, ficamos fadados à frustração. Já que a outra pessoa, por mais que ela se esforce, e isso não é uma obrigação dela, ela nunca vai conseguir preencher aquilo que nos falta. Como disse a mãe da Enola, quando não escolhemos o nosso caminho, os outros escolhem. E isso pode acontecer de uma forma tão sutil, que a gente nem se dá conta. E quando a gente menos espera, a gente se vê caminhando em direção de um destino que escolheram por nós, que decidiram por nós. E isso pode acontecer em vários campos da sua vida. Eu vou dar um exemplo de quando eu era bem novinho. Durante um tempo da minha vida, eu cheguei a acreditar que eu era uma criança, ou um pré-adolescente, mais ou menos nessa faixa, eu cheguei a acreditar que eu era uma pessoa tímida. E eu nunca fui tímido, mas eu tinha muita dificuldade de expressar as minhas vontades, de impor os meus desejos, de impor os meus pensamentos, de agir conforme eu gostaria. Então, eu me recolhia. Eu sempre aceitava, eu sempre dizia sim, abaixava a cabeça, ficava sempre mais quietinho no meu canto, e deixava que os outros decidissem, escolhessem o que eu deveria falar, o que eu deveria pensar, a forma que eu deveria agir. Enfim, eu ia me contendo, por medo, vergonha, de ser quem eu realmente era. Um outro exemplo, é quando tem aquele boy lixo, que ele faz você se sentir mal, por acusar você de ser coisas que você não é, ou de comportamentos que ele acha que é inadequado, e ele não percebe que o lixo ali da relação, é ele. Tem uma frase do filme que exemplifica bem essa parte, é uma cena de um diálogo entre o Sherlock Holmes, que é o irmão da Enola Holmes. Olha só. A escolha é sempre sua, a sociedade tenta, mas não controla você. Quando conseguimos nos reconhecer e expressar aquela verdade interior que eu disse lá no início do vídeo, aí sim, a gente se sente completo, e dificilmente iremos nos sentir sozinhos, porque afinal de contas, a gente sempre terá nós mesmos. Tem até uma cena do filme que a Enola fala revoltada, ah, eu não preciso de amigos, eu tenho a mim mesma. Também não precisa exagerar, né? E em uma outra cena, o Sherlock Holmes também diz a seguinte frase para a Enola, às vezes é preciso molhar os pés na água para atrair os tubarões. Bom, no filme, essa metáfora é usada para solucionar o crime, mas aqui nós vamos usar de uma outra forma. Imagine que esse molhar os pés na água é o processo de nos recolher, de olhar para dentro, de refletir sobre os nossos defeitos, os nossos tubarões, e aprender com eles, e buscar melhorar, porque assim a gente passa a ser pessoas que agregam valores na vida dos outros, e portanto, dificilmente a gente vai se sentir ou estar só. E já bem no finalzinho do filme, em uma das cenas finais, a Enola, ela tem a possibilidade de morar na mansão de um rapaz que ela conheceu ao longo do filme, que ela fica até apaixonadinha por ele, mas ela decide seguir a jornada dela sozinha, porque aqui ela já entende que ela tem a opção de ficar sozinha, ela não está mais abandonada por ninguém, é uma escolha dela. E ela entende que esse recolhimento que ela faz é bom e é necessário para ela. E percebam que ficar sozinha não é o mesmo que ficar isolado. Sozinha, ela consegue se organizar, se reconhecer, e assim ela consegue ser fator de soma na vida das pessoas à volta dela. Pois quando evoluímos como pessoas, automaticamente nós somos melhores para os outros. E às vezes é preciso a gente se recolher para poder expandir. É como eu disse no vídeo sobre a ansiedade, a gente precisa começar a aprender com os elementos simbólicos da vida à nossa volta, da natureza à nossa volta. A natureza, por exemplo, ela se recolhe no outono e no inverno para poder florir na primavera e no verão. e a gente esquece que a gente faz parte dessa natureza. Então eu acho que é muito importante a gente ter certos momentos sozinhos, essa intimidade com a gente, de refletir sobre a nossa vida, sobre aonde a gente quer chegar, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Eu acho que não nos custa parar o momento do dia e se dedicar a algo que possa nos elevar de alguma forma. Se você gosta, você pode fazer um yoga, você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma caminhada, que seja, desde que faça com a intenção de refletir sobre a sua vida, sobre os pontos. Você pode escrever poemas, você pode fazer orações. Gravar esses vídeos foi uma das formas que eu encontrei de olhar para dentro de mim, de procurar me melhorar como pessoa e assim ser fator de soma na vida de alguém. E eu espero que você também comece a procurar o seu caminho. E para finalizar, eu vou ler a mensagem que a Enola diz no final do filme. Meu nome é Enola. De trás para frente significa sozinha. Nessa família, você tem que achar o seu caminho. Meus irmãos acharam. Minha mãe achou. E eu preciso achar o meu. Mas eu entendi que não é por causa do meu nome que eu tenho que ficar sozinha. Mamãe nunca quis isso. Ela queria que eu achasse a minha liberdade, meu futuro, meu papel. Eu sou uma detetive, sou uma investigadora, companheira de almas perdidas. A minha vida é minha e o futuro só depende de nós. E se você chegou até aqui e essa história fez algum sentido para você, deixe aqui seu like e comente aqui embaixo se você se sentir confortável para isso e compartilhe com quem você achar que deve. Um beijo e até a próxima.